Boa Rei, boa. Todo dia você me dá um olho novo, viu? Olha só gente, olha que sagaz eu sou. É de RPG também. Eu não sei onde deixar a câmera. Olha só gente. Não é um pouco mais. A Drow Elf Armies continue their attacks. Eles seekam o humano mais treasured relic, o Stick of Truth. Mas as tides de guerra surgem, as news of a New Kid spread throughout the land. Para salvar o humanos, o Grand Wizard deve se aproximar antes de usar o Drow Elves para manipular o humano e usar o noção para pegar o relic do humano. Para quem control o Stick control o Universe. Caralho, caralho, que incrível. O que é esse spray? Tá. Eu acho que eu sou esse aqui. Esse aqui, ó. Eu acho. Tá, vamos ver o cabelo. Ah, com fofinho. Eu acho que nem deu pra ouvir, né? O jogo tá tão alto. Obrigado pelo sub, Ian. Obrigado. Três meses, três meses, caralho. Eu não trabalho. Continue assim. Mano, eu sou um menininho? Eu não posso ser uma menininha? E na live da minha mimi, coisa boa. Para, eu vou querer morar com você. Mano, eu não posso ser um menininho? Uma menininha, quer dizer? Eu acho esse cabelo legal. O que vocês acham, gente? Ou esse aqui? Ou esse aqui? Ou esse aqui? Dois dias ou um só? Esse aqui é bacana. Esse aqui? Ou esse aqui? Que é bem rock. Foda-se, eu gosto. O que é que é esse primário? Como eu mudo isso, caralho? Tá. Mano, eu tô rindo. Esse jogo é muito engraçado. Não, vamos com a roupinha normal, né? De, sei lá. Tá. Colega. Hã? Ah, eu sou ririnho. Caralho. Eu gostei desse aqui bem punk. Bem legal. Não, vamos sem óculos mesmo, cara. Esse é meu personagem, gente. É isso aí. Bom, eu acho que é tudo. Eu acho que é isso, hon. Nós realmente mudamos em. É um novo começo para nós. Tudo vai ser finalmente bom. Você realmente acha que vai ser melhor para ele? Eles não vão olhar para ele aqui. Nós precisamos de fazer ele aqui. Vamos ver que ele não tem mais atenção. Vamos, vamos ver como ele está fazendo. E aí, champ. Como você gosta de novo? Eu sei que é um grande change para todos nós, mas... Son, você lembra por que nós mudamos para esse pequeno little mountain town? Ele não lembra. Ele não lembra. Ele não lembra. É bom, ele não lembra. Ah, querido? Nós queremos você ter muito divertido aqui. Por que você não vai fazer um amigo aqui? Sim, vamos lá e brincar, cara. Como... Como normal kids. Nós temos dinheiro para você no dia de casa, querido. Só... Be back antes de ver que é tarde. Sim, nós também amamos você. Encontro alguns garotos para brincar. Tá. Eu vou... Eu bate... Ah. É tudo. Tá. Ah, esse aqui eu vejo o meu negócio. Os status. Coloque itens no depósito se não quiser carregá-los. Use A para colher... Escolher o item no inventário e colocá-lo no depósito. Escolha um item do depósito com A para colocá-lo de volta ao inventário. Eu tenho lixeira. Certo eles? Vai se fuder, idiota. Tá, só. Tá. 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 Mas eu sou muito legal. Opa. Banheiro, tá. Ah, eu amo esses jogos. Posso tomar um banho? Ah, eu posso. Com roupa e tudo. Olha que legal. Gente, assim que se faz. Não me liga com a luz. Foda-se. Mano, parou. Esse jogo é muito engraçado. Foda-se. Caralho, eu vou cagar mesmo. Ai, que delícia. Ai, eu posso. Badalhoca. Mano, que legal. A badalhoca. Agora eu tenho uma badalhoca. Gente, quem fala merda de badalhoca? Eu tô chorando. Oi, papai. Come on, son. Get out there. Make friends. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, sweetie. O que é que eu vou abrir o meu inventário? Como eu vou abrir o meu inventário? Não foi uma solicita, foi uma comandão. Agora, saia lá e fazia um amigo. Caralho! Percebem a missão, aperte para essa... Ah tá. Mano, é que esse botão não funciona direito. É foda. Vou bater na cidade. Missões. Rapazes, vocês acabaram de se mudar pra South Park Eles querem que você saia e comece a fazer novos amigos Tá, eu tenho que fazer amizade com outras crianças Eu consigo usar isso já? Não Peruca de ma... Ah não, não, eu prefiro o meu chorinho mesmo Eu tenho alguma coisa pra usar Não, tá Vamos explorar a área, né? Não humans, legal Eu consigo voltar pra minha casa e ser rebelde Você vai sair e ser um garoto, por Deus do céu? Tá Peruca Eu vou mudar tudo do meu personagem agora Caralho Esse é bom Esse é muito bom, mano Calma aí Ow, ow, ow Eu quero ajudar o Butters, mano Ei, não é verdade, isso é maluco Eu vou dizer a minha mãe Mano Obrigado, filho Eu não sabia que ele tinha uma potência de saúde Meu nome é Butters the Merciful Eu sou um paladin Eu vivo logo perto de você Nós devemos ser amigos Nossa Ah, agora eu tenho um Butters como amigo Eu adoro Butters É que eu vou te fazer a primeira amizade de saúde parque As mensagens dos seus amigos apareceram aqui Na sua página inicial Use a LTE ou a RT pra acessar a guia colecionáveis E ver todas as amizades feitas até o momento Oi, coala Olha, sua beleza é que nem obra da prefeitura Nunca acaba Obrigada, cara Obrigada Você também Oi, rato E aí, rato Como você tá? Oi, Julie Caramba, quanta gente Oi, gente Oi E aí, pessoal Tem um garoto novo brincando com a gente Nós somos amigos Assim ninguém vai implicar com ele Oi, ei Tá 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 Eu não falo Você não fala muito, né? Mas é ok Eu posso falar para nós dois Eu posso falar para nós dois Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar O grande wizard Então, você é o novo garoto O seu vencedor foi mostrado por Coldwell Banker Eu sou o wizard king Mas o tempo para falar não é nada Deixe-me mostrar o meu reino Como vocês estão, gente? Tudo bem? Oh, quem é o seu novo amigo, Eric? Calma, mãe Não agora Não fala com ela Ela não é parte do jogo Tá A gente está jogando só de parque O jogo é maravilhoso Bem-vindo No reino de Koopa Keep Opa Keep Opa Keep Oi, dupla Como você está? Gente, eu amo esse desenho Esse desenho me faz de mim Pua, caralho Ensina da visão Tudo bem, tudo bem Pua, caralho Puxa, que triste Oi Você pode ter ouvido de minhas ferramentas na batalha de Starks Pua, caralho Você pode ter ouvido de minhas ferramentas na batalha de Starks Mas a maioria é uma cursa Mas a maioria é uma cursa A grande risa vai ter ouvido de minhas ferramentas na batalha de Starks Puxa em suas linhas Não se fala, Scott O poder da diabetes é tanto um dono e uma cursa Mas a maioria é uma cursa Tô bom, tô de férias Caralho Boa, boa Quanto tempo você tá de férias, Kola? Você é bonita sempre, mas você tá de parabéns, viu? Obrigado Obrigado Você também é muito bonita Um mês Ah, você tem localizado a área de treinamento Onde a nossa arme massive aprende a lutar Boiola Não me chamam de boiola Doeste cantada pra Júlia Eu sei que é um reino massive, mas você aprende a encontrar seu caminho Tá Vamos lá falar com o Cartman Eu posso falar com eles também As Cora Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice And his mail As Cora Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice And his mail As Cora Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice And his mail Ai, Krishna You have been sought out, new kid Because humans everywhere are in great danger I need something from you And in return, I am prepared to allow you into my kingdom I know you are very excited It's time for your first quest But first, please tell us thy name Meu nome é... You entered Douchebag, is that correct? Não, eu não puse nada Are you sure you want to keep the name Douchebag? Very well, Douchebag You will now choose a class Fighter, mage, thief or Jew A mage is like a wizard Only not as cool A fighter has courage, honor And the ability to kick fucking ass A mage is like a wizard Only not as cool You look sneaky enough to be a thief A mage is like a wizard Only not as cool You look sneaky enough to be a thief Judeu, huh? So I guess we'll never really be friends Judeu Eu amei o judeu Mano You look sneaky enough to be a thief Eu escolheria guerreiro Porque eu gosto muito de... Sabe? Uau Judeu, huh? So I guess we'll never really be friends Eu vou ceder Welcome to the KKK Douchebag, the Jew Who probably can also handle our finances Hurray! Now please, go and visit the weapon shop Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight Tá Tá, eu tenho que aqui, né Encontrar uma flor pra comprar uma arma do Clyde E encontrar uma flor pro Kenny Tá Tô triste, não tem mais o que esse preço Ah, mano Tá bom, vamos Tá Não vai ser foder, mano Tá, eu tenho que... Eu faço varinha mágica Danos de arma aumentado em duas vezes do valor de armadura Uma espada de madeira adequada pro novato de nível 1 Varia mágica Isso é um galho Tá, a varinha ela dá menos dano, né Tá, deixa eu ver os outros Não, calma Ganha um pp com um ataque perfeito em um alvo queimado Tá Uma daga de madeira apropriada pra apunhalar seus inimigos de preferência pelas costas Ganha um pp em ataques perfeitos em algo sangrando Cajado judeu É... Guie e proteja os fiéis com esse cajado de pastor Mais 5% de danos por nocautear você Danos de armadura Danos de armas aumentados em duas vezes do valor de armadura Foda-se E se eu manter o roleplay Eu vou manter o roleplay porque eu sou um judeu, então Eu posso... Caralho Ah, eu não posso comprar os outros Agora que eu vi eu tenho que comprar o cajado do judeu mesmo Ah, um caralho Purchase É que tava... tava branco e eu achei que podia comprar, mas enfim Eu realmente tenho que bater o roleplay Luvas do cacá Ah, eu só posso comprar armas, só isso Não posso comprar mais nada Tá bom Você comprou sua primeira arma, a PESH Pra seu inventário e equipar-se com ela Hummm Ah não, calma Ah, eu já tô com tudo Mantos sagrados Ah, calma aí, deixa eu ver o que que isso dá, né O chapéu de caveira sagrado Ganha um pp ao rá cb, dano Meu Deus, esse jogo é muito mais errado do que eu lembrava Mano, você... Você já viu o desenho? Já viu o desenho, como ele é? Rá cb, gente Eu ganho... Ganho um pp e... Se eu... Pô, por eu receber dano, é isso, né Tá Mantos abençoados e cheio de poder sagrado Recebe 10% menos dano quando sangrar Olha, isso é bom Um artefato sagrado que mostra Que você é um adulto de verdade Mais 5% de danos quando estiver sangrando Legal Ah, você tem procurado a weapon Nurse É agora hora de te ensinar Eu quero que você faça Eu quero que você faça E, com a habilidade de um novo knight Beat up Clyde O que? Kick Clyde's ass, new kid O que eu faço? Eu sou o king, Clyde E o king wishes to be amused Go on, new kid Kick his ass Eu não sei o que eu vou fazer I'm gonna kick your ass Clyde, you have to wait your turn That's lame No, Clyde, it's like olden times You have to wait your turn Like in the middle ages, Clyde I know it's lame, Clyde But that's how we're fucking doing it All right, douchebag Bash Clyde's face in Don't be shy This does double damage Quando a sua arma brilhar Come on, fight Oh, errei Oh, hell yeah, Clyde, you bitch All right, Clyde's wearing armor In order to hurt him I want you to hit Clyde as hard as you can When a sua arma brilhar Aperte 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 X Pronto, aqui Toque ar O meu indicador Eu não faço ideia o que é isso Pra bloquear Tá Bloqueio reduz parte do dano Mas não tudo Causado por um ataque Tá Pee-pee Se você tem um nome melhor para eles Que fucking say, Clyde Fucking asshole Eu sou o rei E eu digo que é o rei Deucebag Use sua habilidade de jude Para fazer Clyde pagar Por insultar o rei Tá Como eu falo Tá Funda de David Jogue a primeira pedra E o inimigo Causa mais dano Se for executada Com perfeição Mas pode causar dano A si mesmo Se for executada Incorretamente Caralho, velho Gire em seguida A para disparar I dodged that Cara, eu não sabia Dude, that was pretty lame Try again, dude Não, eu vou tentar de novo Calma aí Eu me bati Eu me mesmo Wait to wipe that smile off his stupid face, douchebag Now do it one more time Finish him What? I was going easy Take this Ah Ah Ai, que medo Nossa, eu não tenho um timer Eu sou idiota, velho Eu tenho que achar uma Um negócio pro Kenny Eu não tenho que achar coisa pro Kenny ainda? Flores pra uma princesa Ah, é A princesa Kenny Que é uma flor Será que tem alguma perdida No quintal do kart, mano? Ah, eu tenho Eu vou achar a princesa Kenny Olha só Boy, that stump Really something, huh? Eu vou achar uma flor Pra princesa Kenny, então Que tá aqui em cima Deucebag? Eu pedi você para a princesa de guerra, deucebag O que você vê? Você pode ver o céu Ou apenas as casas em cima? Que lindo Aqui, ó Falou aqui, ó Narciso Dá o Narciso ao Kenny, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O motivo de que humanos e elves são loucados em uma guerra. O relic para que humanos e elves são capazes de morrer. O stick de verdade. Alarm! 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 Ah, o jogo é assim mesmo, a 30 fps. Ah, é chuva. Ah, é toque isso? Ah, vindo de lá! Ah. Ah, ah. Ah, não, fico. Ah não, quedio. Ah. Ah, não. Veja na boca. Ah. 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 Tá. Claro que não você pode usar o item e ainda atacar uma vez que estiver atacado, então tudo termina. Então use um item primeiro. Tá, eu vou atacar esse menino. Morreu? Nossa, que tensão hein. Certo, almoçada. Boa sorte, douchebag! Acabou? Ah tem mais de tudo. Nossa. KICK THE ERS IN YOU KID! Basta mais. Ai que do this. Você tem isso, douchebag! Suck it! Ai que susto por isso e torna. O que você está esperando, douchebag? Esse cara está sobre o lado. Vá e as machucas! O que é isso? Arco de merda. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Eu não li o negócio. Eu sou idiota. Mas provavelmente eu tenho que usar isso, né? Filha da puta. É, aperte ar pra atacar o ar pra atacar. Eu vou dar ataque de poder. Eu vou dar ataque de poder. Aperte ar pra... Aperte ar pra atacar. Aperte o ar. Faça o que eu digo ou você não pode jogar mais. Aperte ar pra atacar. 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 Nossa, mas o meu cajado dá mó dano, velho. Ai, calma aí. Deixa eu... Ai, eu não... Aperte ar pra atacar. Aperte ar pra atacar. Ah, eu acho que foi dela. Filha da puta, tava dando risada aqui. Isso bate em todo mundo, menos um menino. Tá... 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 Que tipo de ataca de poder. Aperte ar pra atacar. Tá... Agora é a sua chance. Ataca de arma. Tá... Lá... Aperte ar pra atacar. Agora feita ele! Eu errei, era pra apertar Ah, posso atacar de novo Mano, vai se fodeu Ai, filha da porra Tô com o ajado bem duro, hein? Para, cachorro safado Deve eu ir metendo o cacete no gato Para, cara! Rau, elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na-na-na-na-na-na! We still control the universe! It's gone! What? The stick of truth, the elves got it That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag! Yeah, this new kid may be a douchebag, but he sure can fight! Shut up, Scott! Nobody cares what you think! Anyways, we have a bigger problem now! The stick of truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back! But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that! Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweek, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware! The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped! Now go! And send my warriors here! Caralho, o garoto vai assistir a série! Mano, ele olhando pra cima! Carta pra Tolkien. Levantar as faixas. Carta pro Tweek. Encontrar o Tweek. Encontrar o Tolkien. Encontrar o Tolkien. E o Craig. E a armadura tem que ser ataque forte. Aquele menino tava de armadura? É que a armadura só aparece quando tava daquele jeito, né? Quando tinha um... Uma barrinha ali cinza ali. Não é? Nossa, o Kajima vai ficar fruto comigo. Melhoria disponível. Como eu... Hummm... Funda de David. Jundai Kundu. Funda de David. Joga a primeira pedra em um inimigo. Causa mais dano se for executado com perfeição, mas pode causar dano em si mesmo. Aumenta dano da sua funda. Uma arte marcial secreta dos judeus para diferir um golpe atordoante no alvo. Caralho. Aumenta danos causados pelos seus ataques de Jundai Kundu. Mano, e aí? Que que eu pego? Eu pego a funda ou eu pego já em Jundai... Jundai Kundu, mano? Eu acho que eu vou de Jundai Kundu, hein? Porque... É uma habilidade legal que atordoia... Peguei, é isso aí. Hummm... Cabanhaque do kart me... Meu Deus, eu não acredito. É isso aí. Calma, e o que que apareceu ali? Nuance? Ah, eu posso mudar o cabelo, mano. Vai ser azul porque eu tô toda azul e é isso aí. Vamo, cottage. O cottage bloqueou a sua primeira bandeira de viagem rápida. Encontrei essas bandeiras para viajar rapidamente. Ixi, não aparece, tá? E bloqueei todas as bandeiras. Tá, vamo. Vem a chave da casa do Buttons, mano. Que legal. Coitinho. Tá, vamo explorar a área. Que legal. Nada. Quim tá? Que legal. O que é isso? Onde está chegando, mano? Onde está chegando, cara? É isso aí. Tá bom. Cueca. Ah, sim, com certeza. Você encontrou seu primeiro pigmento. Use para mudar de cor de alguns itens. Eu recebi mais coisinha do tamanho. Peruca reta. Pode cabelo feminino com franja reta. Não, eu gosto bastante da minha peruca de surfista. Queixo duplo. Não, eu gosto muito. Não, eu gosto muito. Não, eu gosto muito. Boneco sexual do Antônio Bandeiras. Que? Ah, não, eu já vejo... Boneco do Ternos e boneco sexual do Antônio Bandeiras. Provavelmente mais caro do que uma noite com verdadeiro Antônio Bandeiras a essa altura. Que legal, hein? Não, Bates, vamos tomar um banho aqui, vamos. Tá. Deixa eu fazer uma badalhoca, mano. Eu vi que dá pra usar a badalhoca como item. Como eu usaria uma badalhoca como item? Eu vou comer ela. Eu vou tacar minha badalhoca na pessoa. Ou. Não é que, aliás, a minha badalhoca, ela é... Ela é tensa, né? Tem que dar muito dano, aliás. Comer seria complicado. Mano, sei lá, esse jogo é estranho. Vai que... Vai que a gente... Vai que... Sei lá, velho, potente. Ah, o cartão do banco... Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. Caralho, que pia da puta, né? Ah, this must be the new kid. We're playing, Dad. Good for you. You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Mano, Butters não é uma criança normal, então... I always love when spring is on the floor. It's a fun, inspiring... Just like most women out there... A lot of fun and interesting ways we can decorate our leaves. Just make it more dynamic for the holidays. What we're gonna do is just cut out some paper. Like this. And cut out little stars, little moon shapes. And then just jam those up. And then I've got some simple little sparkles from the hobby store. They come in little tubes, which make them very easy to just shoot... Right up the old... There we are. And of course you can feel free... The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans. But Paladin Butters lets me be a squire on the slide. Paladins seek justice for all races. What? The Wizard King says I'm too nervous. The Wizard King says I can't find them. I can't find them. I can't find them. I can't find them. I can't find them out there. chuchu nezumi perguntou o seu primeiro chin pokémon colete todos eles apete para abrir não tem que subir a escada do potes não tinha escada no bote não eu posso voltar para minha casa oi oi, oi, eu fiz uma amiga, você não queria que eu seja minha você não pode esperar que eu te pegue em cima só porque você fez alguns amigos as soon as você tiver muitos amigos, então eu vou ser orgulhoso oh, olha, você fez amigos i'll be your friend too, sweetie, it'll make you look popular oi, 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 oi Eu tenho que recrutar as outras pessoas, né? Eu esqueci minha água, gente. Eu esqueci minha água, eu já volto. Eu esqueci minha água, gente. Eu geralmente acabo texando ou só olhando seus telefones. Tadinho... Não, já... Alô? É... Deixa eu salvar o jogo. Ainda bem. Tá. Tá. Pelo menos eu consegui salvar o jogo. Mano. E aí deu bug. Esse jogo não é da Ubisoft? Loucuras, né? Calma aí. É... É por isso mesmo, então. Ai ai. Mano, não posso pular isso, não. É, meu controle não funciona. Carma. Ui, a dupla. Obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub dupla. Dois meis, olha aí. Dois meis. Sua casa, a casa do Butters Dois meses Eu não sei onde eu salvei, dupla Eu salvei aqui, né, eu acho O de 32 Eu já sou amigo da minha mãe Vem olhar ao redor Nós temos que voltar à mão da questão, meu senhor Vamos, vamos Eu não sei pra onde tem que ir, Butters Nossa, eu tenho muitos amigos Quero que você saiba que eu sinto muito a pena do Butters Por ele ser ele, sabe? Ah, tadinho do Butters, velho Foda-se, novato Tudo estava muito bem até você aparecer Você vai pagar por isso, juro Que isso? Eu tenho que doar quase toda a minha mesada Pois um paladino não guarda riquezas Alguém sabe pra quem eu devo dar esse dinheiro? Seu rei exige o dízimo Dízimo, paladino Venha falar comigo Mano, que filho da puta E aí, pessoal Tem um garoto novo brincando com a gente Tá Eu já li isso É... Levantar faixas Desbloqueie todas as bandeiras de viagem rápida Hum... Tá Eu consigo ver onde tem... Ah, tem ali em cima, mano Casa do Token Onde é a casa dos outros? Tá Ah, só dá pra ir pro... Ah, não Tem aqui também Do Twic Vai, cadê do Craig, mano? Foda-se Aqui é a casa dos... Eu não lembro Eu não lembro os lugares que eu já fui Mas aqui é a casa... Ah, não Aqui é a casa do Butters, tá Não, calma aí, mano Com licença, rapidinho Ah, isso aqui é uma... Não Onde tem... Fast Travel Eu não faço ideia de onde tem Fast Travel Ah, aqui, será? Não, isso é ponto de ônibus Ah, aqui é a casa do Twic, ó Do Twic, não Do Craig Ah, aqui é a casa do Twic, ó Ah, aqui é a casa do Twic, ó Do Twic, não, do Craig E aí E aí Ossos de frango, Jesus Cristo, aqui tem o rosto. Aqui é a casa do kart, mano. Existem 30 shimpokomons. Ah, eu já vim aqui. Bate na caixa de correio. Nossa, o Buttons odeia o kart, mano. Nossa, dava pra bater em tudo, né, velho? Posso bater aqui também? Farelo de madeira. Ah, tá. Ai, que legal, não tem nada. É sempre bom bater pra ver se tem loot. Eu tenho que subir, eu não sei, eu tenho que subir a minha escada? Ou é a escada do Butters ou do Kartman? Nossa senhora, quanta coisa. Eu tô muito... Nossa, eu tô com 23 real, velho. Chica. Chica. Eu tô presa no jogo, já? Eu não sei pra onde tem que ir, mano. Mas eu tenho que pegar a fachoevo, né? Mas qual é a missão? É... Eu tenho que recrutar pessoas. Mas... É que eu não consigo vir pra cá. Ah, tá. Eu posso vir pra cá, já? Não. Eu tenho que ir pra outro... Fachoevo, né? Tem um fachoevo aqui. Mas... Eu tenho que descobrir. Ah, aqui. Eu fecho o evo. Eu perco o dinheiro? Porque eu dei dinheiro pra ele, mano. Tá, então eu vou ter que ir andando. Ah, não é possível que sejam eles. Estes lands holdem many dangers, new kid. Tia, você move to the wrong realm. Nice hair, douchebag. In your face! You're mine now. Feel my wrath. You're hurt. This looks like a job for Paladin Butters. Ah. I got your back, you know. Huh, I'm Pete. I better wait for turn before I do any more healing. Do seu amigo, ele pode usar o item. Ele pode usar o item ou sua ação rápida e em seguida atacar. O turno acaba após ele atacar. Então usa o item ou ação rápida primeiro. Ah. Eu posso usar a habilidade já. Martelo da justiça, martelo da justiça, martelo da justiça. Wait, whose turn is it? O Butters arremessa o martelo contra o inimigo roubar corpo, fazendo que ele fique puto. Excelente contra armaduras. O Butters castiga todos os inimigos em uma coluna com enorme dano de choque. Come on. Isso é legal pra esse menino aqui, ó. Eu vou bater nele, então. Gire no sentido natural e aperte, aperte. Eu não consigo falar aperte. You're not waiting on me, are you? Buy the hammer of the British! I just... We'll see if it works! Ai, filha da puta, velho. Ei, look, you're bleeding! Isso é legal. Ataque inimigos, itens, suas habilidades podem causar efeito de status. E até examinar pra... Examinar. Sensível ao congelante em putecido. Sensível ao fogo, sensível ao fogo, flechas, tá? It looks bad. Here, take some of this magic cure potion. Okay. Make sure you always carry a few potions. Just don't get grounded for raiding the apothecary's pantry like I did. Hmm... I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. Let's go, asshole! Let's go, asshole! I got to show this mini. Ugh! Uuuh! Uma-tri... Então eu não consigo usar... Nós ainda estamos fazendo isso, certo? Batei... Ai, que buceta... Ai, que buceta... Tá... Vou matar esse menino... Uh, toma... Tá, mas eu tô morrendo ele... Não, eu tô morrendo... Joga esse cagalhão nos seus inimigos pra causar nojo... Sempre dá o toque de cura do Butters Anjos... Tá, eu preciso me curar, porque senão... Depois eu uso o negócio do Butters... Eu vou usar isso aqui... Ah, não posso usar muito lá atrás, que não é merda... Ah... É... Ah... Tá, mas pelo menos ele está atordoado... Eu vou usar o outro... Ah... 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 É como um... Esse aí. Soladinhos, soladinhos. Oi, menino. Oh, você quer algo disso? Não! 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 Eu nunca ia brigar, mano. O que é o seu bote, baby? Isso é o bote, Brady. Espera. Eu vou estar assistindo você, novo filho, no Facebook. Espero que você poste muitas fotos de cachorro. Ok. Onde é? Mesmo? Eu tô aqui. A casa do Craig aqui. A casa do Craig. E a casa do... Tolkien. Tá. Eu posso entrar aqui? Posso. Eu sei que você não deveria dar dinheiro para panhandlers, mas esse vice-presidente me deixou acostar e eu senti tão ruim para ele. Eu não posso entrar aqui. Ok, isso é a stick-up. Put all the money in a bag, or I'll fucking kill each and every one. Oh, hey, alright, baby? How's it going? Just showing the new kid around. Hi, Potters. Good to see you too, Potters. Thanks for checking in. What the fuck? Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Caralho, velho. Eu vou ter de assaltar o bagulho. Que perigo. This here is the marketplace. This is where heroes can come for adventuring gear, nose jabs and abortions. uwk Hm. Hi. Did you accidentally get someone pregnant Ah, não posso mano... Ah, tadinha. Não, eu bati nele, foda-se, mas eu acho que ele ia me pegar Que que é isso? Não, eu vou pegar Nossa, o menino tá morto já, velho. Ele tá contra atacando, né? Eu vou... Não vou ficar, será? Apenas que o Bates morreu, infelizmente. Ah, tá vivo. Eu amo ele, só levanta, velho, sério. Ele só levanta e tá tudo bem. E aí, você está bem olhando, garoto. Você nunca pensa sobre modelagem? Não. Oi, ó. O que é isso ali? Botaram merda no Bates. Nossa. E aqueles heróis ali, hein? Botas foi um sacrifício necessário, velho. Para conseguir o Stick of Truth, nós temos que recrutar os Warriors 3. Mano, mas olha, quem são aqueles heróis ali, no meio ali, hein? De onde será? Eles estão vivos de novo. Geralmente, eu quero estar lá se você é um fetus, sim. Eu não posso... Ah, foda. É, onde eu estou aqui mesmo? Eu tenho que subir e ir para a esquerda? Ou ir para a direita? Ah, eu achei outro negócio. Eu vou para a direita. Esse filme é muito lindo. Tô mal que vocês não conseguem ver. Pst! Pst! Ei! Por aqui! Não se preocupe, eu não estou aqui para hurt você. É eu, Al Gore! Você sabe, Al Gore. Eu sou super importante. Olha, eu vi detectado uma coisa muito estranha em esta área. Eu acho que nós estamos lidando com... Man-Bear-Pig! Sim, a Man-Bear-Pig. Eu sei que você está preocupado, mas eu preciso de ajuda. Vou colocar esses e colocar eles na localização específica na Man-Bear-Map. E agora eu vou fazer você meu amigo no Facebook. Isso é muito precioso. Você tem meu e-mail agora, mas não dê-la para ninguém. Eu sou super ethereal. Certo! Nós devemos saber se a Man-Bear-Pig está aqui ou não. Ah, eu vou para o Tolkien, então. E a pronta... Ei, o que você quer ver um filme? Ah, é verdade. Você pode, porque você está gravando R e é muito mais profundo para você. Mano, eu tenho que fazer essa missão mesmo. Ou é missão secundária? Mais um. A do aguarda o Fast Travels. A do aguarda... Ah, tá. Oi. This is a gated community, sir. We do not allow in the riffraff. Move along, sir. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Filha da puta! Nova missão penetra. Ah, eu tenho que... Proteger-se do spray de pimenta. Tá, o menino me mandou mensagem. Deixa eu ver. Haha, cara, alguém postou um vídeo seu levando spray de pimenta. Calma, deixa eu ver isso de novo. Haha, ainda mais engraçado quando você sabe o que vai acontecer. As armas do Jimbo tem uma coleção de máscara de gás que neutraliza o spray de pimenta como uma autodefesa. Vamos visitar... Ok. Mas onde fica isso? Que isso? Canadá. Nossa, que rápido, né? Ah, time! 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Minhaquia virtuosa. orted the time is a Não, não se você pica um egg. Vicky bruxa coffee. Ah, calma aí. Welcome to Tweak Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak? Have you picked up the fresh local ingredients? I'm not yet dead. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room unattended. Unattended, like a pristine meadow known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield ready for harvest. Okay. Hmm... Nossa, 15 real. A mistura incomum aumenta o ataque permite que você ataque novamente. Ah, tá. Isso é legal. Afeteria, irmãos Tweak, permite que você ataque novamente. a garrafa de refrigerante. Isso é bom também. A mais essa garrafa de refrigerante recupera 40% do seu PP. Ah, vou pegar. pegar. Ah, só isso, né? Ah, cara, eu tô ficando pobre já. E aí, eu tô ficando... Ah, cara. O que é isso? Agora? O que é isso? Não tem nada? Não tem nada a fazer. Como eu posso fazer tudo isso? Você! Poder você fazer o 4 o'clock para mim? Se você fizer, eu posso terminar aqui e eu ainda tenho tempo para jogar. Por favor! Por favor! É a casa de Kenney, como sempre. Você lhe dêem isso, eles lhe dêem o delivery. Ah! Como eu... Mais café! Mais café! Eu não posso fazer isso. Tudo o trabalho é feito. Se você fizer o delivery para mim, eu posso terminar aqui. Ah, não tadinho. Eu tenho que ir no Kenney, né? Ah, levantar as faixas. Café quente. Ajuda o Twink. Vá à casa do Kenney. Fale com a mãe dele sobre a entrega do café... Tamina? 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 Vista algo para se proteger do espelho de pimenta. Undo... Joice, eu vou ter que ir ali, até mais... Até mais tarde, bom jogo. Vai lá, dupla. Até mais... Você é um doucho! Não! Você achou isso, jovem? Nossa senhora, eu tomei tudo, poça. uhhhh! DJ! tudo acabado velho eu não falo assim do botas acordei não posso velho olha a habilidade dele que senhora agora posso bater eu sou muito pico bom dia amara não eu vou te olha que cara boa eu vou entrar aqui também eu realmente não posso assistir isso ai que preguiça eu tenho que ir no gimbo onde fica o gimbo eu não faço a mínima ideia banco o a gazeta o ponto você o que é o arma do gimbo o que é o que é o crag é o que é o que é o que é o que é isso Desculpa, mas nós não podemos ser amigos até que você tenha mais amigos. Casa do Jimmy. Tá bom. Então tá. Opa, tem uma coisa ali. Opa, menina. Ei, isso significa que você não sabe nada sobre mim, hein? É, eu vou começar daqui. Eu tô com muita coisa. Ah, mentira, eu não tô, não. Pronto, essa é mais fácil que falar. De qualquer forma, sinto que você e eu temos uma verdadeira ligação. Que fofo. Fofo. É uma coisa aqui? Não. Meu Deus do céu, velho. Que decepção. Unho de espada quebrada, caralho. Eu tô procurando um mecânico. Pode me dizer como você vai para o auto garagem? Pô, Spock, velho. Meu Deus do céu. Eu sou um péssimo amigo, né? Eu sou um péssimo amigo. Eu sou um péssimo amigo. Um péssimo amigo. Eu vou abandonar a bridge até o capitão returns. O capitão é meu Bob. Eu posso sair quando ela não é casa. Mas a federation tem um mission para você. A tricorder foi deixado em um planeta de Hoth. Só que não é um tricorder, é meu pai também. Eu preciso de você para o Omicron Sector e localizar o seu sistema antes de irá em Klingon. Eu acho que ele foi fora da minha criação perto da igreja. Quero. Vou mostrar o apédio do Kevin e Stowley. Tá bom. Nossa, eu já estou deitada na cadeira, né, velho? Vamos fazer uma badalhoca aqui rapidinho. Badalhoca. Eu não vejo. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Opa. Hum. Tá o jumbi ali em cima. Aqui é a igreja. O Lago Stark. Hum. Hum. O que é caralho? O que é caralhoca? O que é caralhoca? A porra. Consegui coisa dessa aqui? Ah, então tá bom Cristo Isso é onde Jimmy me deu aquele noogie wunten Nossa, velho Oi, menina Ah, não posso bater Igreja Não, eu tenho que... Mano, cadê o Jimbo, velho? Não é aqui do... Ah, é lá em cima Meu Deus Você pode manter um segredo? Não posso eu Tá, mas tem uma noção aqui que eu vou fazer agora A cada nível Tá Tá O que que tá rolando? Eu tenho que recrutar novos membros Pra minha Pro meu grupo Não tem porra nenhum aqui, velho Eu tenho uma missão aqui, mas... Não tem nada aqui Caralho Eu tenho que ir ali em cima Pegar um... Pegar uma máscara De spray de pimenta Ah, não, mam Ow! The stick is ours! I'm gonna mess you up, dude Ow! That wasn't so bad Ah! Come on! Nossa senhora, que dano Ah! Ah! Eu vou usar isso aqui agora Aperte A quando o relâmpago atingiu o martelo do... Fica a minha fúria rancosa! Ah, porra! Arco de merda Ah! Ah! I wanted a show mercy! Easy Arco de merda Arco de merda Ops Ops We've been getting reports Of a bunny rabbit Running around people's yards I'm gonna check it out Ops 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 O Stan, uma vez, me deu o velho mais pesado aqui. O que é isso? 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 Algumas ruas. Ok. Você matou algum desses ruas ainda? Não. Nossa. Mano, eu bato em tudo, menos no bicho Não, não vale a pena, não Vou dar orco de merda O que é que pariu? Meu Deus, o menino estraçalhou o ratinho, mano Ai, são quatro ratos Ah não, calma, porque só dá pra usar Caralho, rato Nossa, tem dois agora Jesus, velho Eu vou usar isso aqui, vai Ah Nossa, todo mundo podre já Ah, vou matar É, mano, é muito bom que ele explode o ratinho, velho Why can't you just leave us alone? Ai, eu vou matar Ai, eu vou matar Tá, mas esse aqui morre, eu acho já Boa, meu Deus, é muito bom Boa, meu Deus, é muito bom Boa, meu Deus, é muito bom Dardos de boneco Dardos de boneco? Boa, meu Deus, é muito bom Eu preciso de nível 3 Como que é o que é o meu nível? Enfim, é isso aí Ai, mano, vocês acham que iriam usar o caralho Fuck you, asshole Let's do this Oh, esse menino tem... Tá, eu vou me curar I got your back, yo Okay Feel my righteous fury Feel my righteous fury Hey, I blocked Ah, eu não posso usar Que merda Eu vou me curar Calma There you go Não consigo Baixo o butter Morre Agora eu vou usar Meu judai kundor Meu jundor Depois de bater Meus parentes Não diga isso Rato Easy 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou bater com o meu casado agora. Tchau, tchau. Tchau. Move along. Missão cumprida. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, deixa eu mudar meu negócio. Negócio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha que quadro burro Eita Popouzou O Ivant O Pozão Ivant Eu amei Ah tá Calma aí Apareceu um negócio aqui Tá Eu já vi nessa casa Que é essa pessoa Tá bom Ah falou que eu fui convidada Pra convidado Pra orgia De sangue anual O que é totalmente normal né Com certeza Eu queria saber Quem tá nesse closet Que é minha badalhoca Que é minha badalhoca Que isso Um Who the fuck are you I'm gonna kill you Turd Tá Mano Tem um Tem um Tem um negócio de flautista Barba Barba de mago Nossa A barba é legal Barba De Lama De lama De lama Ah de lama Barba Hollywood Isso é uma casa de dan Mas ele não está aqui agora Oi Oi Welcome to the neighborhood Hey if you ever want to sue anybody You can come to me first Ok Chave da garagem do bro Lógico Caralho I continue to admire Your awesomeness I see Chave da garagem Chave da garagem Oi Filha da puta Ele queria me machucar mesmo Nossa mano O cara tem 240 de vida Oh By the hammer of bettos Ow That was the most perfect throw I've ever seen Ok Ok Consegui me machucar de novo? Não Não Quer a player off, huh? Leave us alone! O que eu faço? O que está fazendo a gente? O que não é legal? Isso não é legal o que é isso aqui e se eu usar na badalhoca velho não, 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 não o que eu faço? um titano? um titano? um titano? um titano? eu não vi o que eu tenho força tá, eu vou tomar isso foda-se é que pareu e errei o ataque Eu tenho um jogo novamente. Ok, calma. Tá foda. EZ! 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 Cadê o outro? Ele sempre morre. Mendigos. Ah, nossa. Eu tenho que bater em mendigos. Meu Deus. Que terrível. Que terrível. Oh. O que? Oh, isso não é para mim. Isso é para as melhores pessoas que estão vendendo a casa de convite. Falar com as pessoas legais. Meu Deus. Olha um rolo de papelão. Não, calma aí antes. 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 Oh! Eu vou morrer Eu vou morrer Não é que tem outra coisa aqui Com licença Ai, não posso, foda-se. Quanto tempo como este fogo são perigosos? Eu não li. Contrível especial do Queen. Camiseta sem mangas. Ok. Ah, calma. Eu nem vi a válvula aqui, mano. Eu sou indie. Pronto, agora eu passei lá no Twink e vou botar o Twink. Tchimba! 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 Você pode jogar por um pouco, mas de casa antes da noite, ou você vai ser grátis. Grátis, como os grátis de nosso orgânico-tweak-bend, feito com ingredientes de local-tweakers. Obrigado, eu tenho que ir para o chão, e aí eu vou te ver com você no reino! Caralho, quanto... Nossa! Calma aí, que eu recebi muita coisa. Chapéu de Frey. Ganhar um pp ao ser curado. Ganhar um pp ao receber dano. Foi ser legal. Manto de Frey. Aumento máximo de pv em 5, estoque de queijitos cura 5 de saúde por turno. Isso aqui recebe 10% menos dano quando sangra. Isso aqui aumenta o pv, mas isso aqui dá mais dano. Menos dano, na verdade. Mas eu nunca sangro, eu sou incrível. Mais 5% de dano quando a gente vai sangrando. Habilidade de cura, recupero mais 10 pv. Frey ganha 25 de pv extra de cura. Dizem que... Tá. Tá. Mano, eu adoro esse RACB. Ganha 1 de pp ao RACB dano. Ah, eu ganho, posso aguardar isso aqui agora. Acertos para dano extra forte contra a armadura. Atira 3 projetos que explodem em bombardeios perfeitos. Acertando a espada de dano em um ataque perfeito. O alvo começa a sangrar em um ataque perfeito. Acerta até 3 alvos aleatórios. O alvo é perfeito de diminuir as defesas dos alvos. Eu vou ficar com esse aqui, eu vou matar esse aqui. Estação não, velho. Calma aí que eu tenho melhorias Calma aí, calma Proteja meu saco Tá, precisa pensar, você é muito menos dano quando estiver ferido gravemente Ou seja, o próprio insulto Nossa, é muita coisa Hum, isso aqui é legal Inflija dano adicional contra e sova menos dano de inimigos em chamas Eu vou pegar isso aqui Ui Perdentos de coração e táxi causarão mais dano por um tempo A sua saúde máxima aumenta em 20% Vou pegar isso aqui Inflija mais dano a alvos atordoados Vou atacar de arma cor por cor por causa da dano extra O que é? Eu tenho que ir lá falar com o Cartman Mano, será que eu não tenho fã de chuva pra cá não? Dan, cheese, dano Dan, cheese, dano Dan, cheese, dano Jesus, porra Minha classe é curador Você não pode chegar a trocá-las A trocá-la pra ferreiro, Cartman Não lute contra, tô Que você é um ferreiro nato Eu olho pra você e penso Ferreiro, saca? Não sei explicar Saiu traseiros e chamadores, pessoal Eles gastaram 250 milhões Vai ser demais Ah, eu tenho que ir lá no Cartman Tem que vir aqui ainda? Vai novamente com o Cartman Well, soldiers, reporting for duty, Grand Wizard Nice work, douchebag Now all my men are here and ready to fight for the- Wait a minute Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Uh, hey, yeah Where's Greg? He's in detention What? He flipped off the principal So he's in detention again Oh my god If they've locked away our thief in detention We have no hope of getting back the stick of truth We have to break him out Ah, no way, man Last time we broke Craig out of detention We all got in trouble Getting into trouble Is a risk that douchebag is willing to take You have to break out our thief, douchebag But don't worry I will not let you go unprepared I'm going to teach you how to use magic Meet me at the training barracks It's time for you to learn Dragon Shout Caralho, o do dragão You fight well, douchebag But to truly succeed in combat You must learn to harness the power Of your fights Farting on an opponent at precisely the right time Is key to battle I shall show you how it's done But first, you must take the gentleman's oath You must promise to never, ever Fart on anyone's balls Okay? Farting on an opponent is necessary But farting on someone's balls is not cool Do you understand? Alright Then let's begin your training To conjure Dragon Shout You must first clear your mind And take in a deep breath Through your butthole Like so Then let it rumble inside you And Dragon Shout I'll show you one more time Suck it in Let it rumble Dragon Shout Now you Ready? Dragon Shout Find the frequency Hold Hold My god That was incredible A man could live a hundred years And never again witness a spell So boisterous Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragon bone Has come at last In our hour of need? Now let us try your skill On a real opponent Hey Hey Princess Kenny Can you come here a sec? Shh Don't tell Okay Just real quick Princess Kenny Sir Deucebag wants to show you something Alright you two Spar Sir Deucebag Show Princess Kenny the magical powers I have taught you That was fucking hilarious Dude that was fucking awesome Oh okay good job sir Deucebag That was sweet Thanks Princess Kenny That's all for now Okay but dude seriously remember Don't ever do that on someone's balls Okay seriously You have mastered Dragon Shout From now on it will be easier for you Kenny will assist you on your quest douchebag Now go get Craig while I rest and relax upon my throne Que filha da puta Ah eu não queria Princess Kenny Eu queria o Buntersman Ele me cura Tá Eu tenho que ir na escola Eu não sei onde é É aqui? Beco do restaurante Não Usa chave pra entrar na torre da paz Ah eu não tenho Aqui ó É Ah tá Eu posso trocar Isso é inimigo de uma presença real do Kenny Tá mas eu vou continuar com o Bunters por enquanto Porque ele me cura Mano meus olhos estão doendo Eu tô com sequela One time I got the worst nugget behind that building over there It sucked Have you tried Tweak Brothers coffee? It's terrible but for some reason I can't stop drinking it Ah calma Toto coisa aqui Eu nem vi Ah mano mas que bosta Talvez você deveria ver um doctor Foda-se Oi Calma aí antes de eu ir lá Eu quero saber o que é que tem por aqui Nada Tadinho Craig 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 This is detention Ok Stop looking at your watch Because you're here for three hours buddy Ok Whatever Now don't think your friends Are gonna come bust you out this time Craig My name is Feldspar And I'm a level 6 thief And the humans will soon rescue me from this tower No your name is fucking Craig Tucker And you're in detention Now start doing your homework Ok I've got all the doors sealed And I've got hallway monitors working overtime Nobody's gonna save your ass today Craig Ok Caralho velho Que perigo E a lanchonete da escola Posso ir aqui só? Ah tá Excuse me but school is out And no students allowed on the premises until tomorrow at 730 a.m You're in reach of school on must be punished Filho da puta Filho da puta Filho da puta Agora você aprende a usar o ur do dragão Você poderá usar magia Pra melhorar os ataques de sua arma Aperte Y 40 de mana Eu vou Vou usar um bilhar Aperte A pra atacar o Y Pra pegar Puta que pariu Ok Caralho So cut the hallway I repeat Officer down All hallway monitors to the right hallway Oh god damn it Here they come They're gonna get you Craig You're not getting out of detention I'll be out of here in 10 minutes Careful deucebag This dungeon holds many secrets For centuries these halls went unmonitored But then the evil overlord Mack E rose an army of gingers To protect his precious after school detention Now these minions lurk the halls Terrorizing and suspending the innocent I'm not That's a thing Wait What's happening? I don't know I don't know Oh what have you seen I don't know You know I don't know It's not It's not It's not It's not It's not Não, não é escadrota. Intruder alert! Initiate o protocolo de segurança! Merda, mais deles! Vê se tem uma maneira de pegar eles em uma vez! Lembre do que o Wizard te ensinou! Use sua magia! Todos os inimigos que forem atingidos pela explosão serão eliminados. Esse truque é para fazer se ele está com o combate. Nice! Eles gritam, né, man? Sim! Eles são um manuco! Não entendi, Mimê! Chave do armário do monitor. Você não vai entrar por essa porta! Ok? Você pode ter que desistir, porque eu coloquei uma chave em algum lugar. E você nunca vai encontrar na minha oficina! Oh, peraí! Quieta a porra! Ah, peraí! Tá! Há outra maneira de que eles foram assustados! Ele disse que tinha chave em seu oficina! Ah! Você tirou a sua cara fritosa! Ah! 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 Que merda! Ele tá com... Eu não gosto de ir na cabeça. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Ah! Ele vai se curar! Oh! Peraí da puta! Ah! O que é isso? Ah! O que é isso? Eu já sabia que eu tenho que peidar! Eu não posso peidar, velho! É, mano, tá acabando. Ah, porra. Legal, água. Não, 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 saia de mim, você frio! A proteção do brasil nunca vai surreter! Segure LB, escolha a ferramenta de comando. Sai, eu tenho que colocar... O que é que ele tá fazendo? Eu tenho que trocar pelo Kenny. Caralho! Ah, eu não... Help! Ah, tá. Cada inimigo pode ajudar a algum tipo de problema. O ícone de ferramenta de comando aparecerá sempre que um amigo for necessário. Ai, Cristo. O que é que eu peguei? Eu peguei uma arma, eu acho. Não. H chip vai. É, eu a infinity de ferramenta de comando. É, eu a bola. É, eu a bola. E, eu a bola. Eu estou figurando... A bola. Você pode pegar o brasil de minhas mãos de minhas caixas de minhas caixas! Eu gosto das minhas caixas secas! Arrombado, mano! Eu tô morrendo! Arco do Kenny... Não, calma! Você é um maluco! Vamos ver o que você tem! O que você tem? Encantar! Trocar amigos... Eu só estou chorando para usar esse referência, Slip! O que você tem? Uhuhuhu! Hehehe! Eu posso tentar com ele ainda? Pô, só ficou assim, caralho! Beijo real, lasca um beijo nos inimigos para pegá-los desprevenidos. O alvo fica enojado! Amigos peludos! Enfeitiça as criaturas da natureza com sua beleza, colocando-as contra seus inimigos! Caralho, isso é OP! Eu vou fazer isso então! Eu vou fazer isso comigo! Com esse menino aqui! Ah, que merda! Ah, que merda! Mano, o Kenny morreu, velho! Eu tô sozinho! Não! Eles vão te matar vivo na detenção! Passete! Ah, todo mundo morreu! Vamos ver o que você tem! Ah, o Kenny voltou, tá tudo bem! Ah, o Kenny voltou, tá tudo bem! Eu quero usar o arco do Kenny! Aperte A cada vez que vê um coração! Uhuhuhu! Uhuhu! 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 Uhum! Eu vou fazer ele se apaixonar por mim! Uhuhu! Uhuhu! Ah! A roda-pente de pente! Ok. More officers down! We're taking heavy casualties out here! Dammit, you hallway monitors need to stop playing around! He's got the brass key! He's some kind of dragonborn! Now look, this is detention time! Not time to play Dungeons and Dragons! And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Ok, which even if he has the brass key he still hasn't made it past the boss level. Ok. I'm gonna change my partner, man. He's here! Guard the key! You lawbreakers make me sick! Dude, you shit your pants! Yeah! Hehehehe! 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 Thank you, no, Minky! Dude, you shit your pants! Ha, hai, hehehe, that's funny! Ha, 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 ha! Nossa senhora! Eu bati no menino dormindo. Eu não gosto de ser empurrado! Não se preocupe. Não se preocupe. O que você faz? O que você faz? Não. Opa! Não se preocupe. E se preocupa por alguma coisa. Com licença. É muito bom para o seu amigo. Opa. Ah, eu tenho um... Tá Tenho que trocar pro Kenny de novo Não? É o Kenny mesmo O Kenny não botou Ok, ok I sure hope the gold key is in there Or else the quest for the silver key has been all for nothing Be careful, douchebag This is Mackey's lair One wrong step and we could end up in detention Caralho What? That would be silly The gold key No human has ever laid hands on it before Let's hope it holds the power to unlock the cafeteria door That's far enough, intruder Where? Where's your hall pass? Caralho Disciplinador de corredor No hall pass? Then it's time to write you a referral Minha nossa, que perigo Oh yeah, that's the boss Good luck fighting the boss, okay You still think this is a game, young man? Deadly Fart is authorized Sensível ao santo, ataque aumentado Imune a hipotecido Sensível ao santo, ataque aumentado Wait you guys, I had to sneeze Nope, false alarm Feel my righteous fury I'm going to attack you Help me I'm over here I'm over here, Glive I'm over here He's up Caralho Velho I'm over here Eu vejo que estamos no estalem, mate! Faça o meu dia, filho! Ah, calma aí. Ação de força. Não, porra! Eu tomei. Para isso. Tá, enfim. Mata esse menino. Ah! O criamento é meu pp, não minha força, velho. Ação de força. Assalto! Ação de força. 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 Usa o quê? Eu não sei o que é para usar. Eles vão comer você vivo na detenção. Tem que usar mana? Fudeu, mana, enfim. Mana, eu não faço ideia do que... Ação de força. 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 Dãn você, Craig! Fale novamente com o Karch, mano. E aí? Fale novamente com o Karch, mano. Tchau, tchau. He will no longer be called Douchebag. New Kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A Carrier Raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh God, not the Bard! The Bard is a level 10 Drow Elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. He can pick up a new item. Cajado Sagrado. Caralho. Kipa Sagrado. Kipa. Kipa. Mais 10% de dano quando estiver queimando. Ganhar um PP ao receber. Receber. Mas eu não queimo, mano. Ganhar um PP ao ser curado. Coroa de Druida. Adiciona 2 de amadura reduzindo ataque inimigos. Regenera 2 PP a cada turno do lado de fora. Hã? Não. 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 Eu quero isso aqui ainda. Só tem coisa pra situar... situacional. Mas 10% de dano quando estiver no jado recebe 15% de dano. É, só tem... Só é coisa situacional, mano. Isso aqui é legal até, mas... Só tem um. É, mas enfim. Esse é o que mais faz sentido. Eu vou te ensinar você como usar a ranged magic attack. É não fácil. Mas é capaz de cup a spell de uma distância can save você em batalão. Allow me demonstrar. Sim! Deixa eu mostrar mais uma vez. Watch closely. Sim! Você vê como funciona? Agora você vai. Bem bem de onde você está. Cup a magic, e pôr a sua opção. Ah? Yes, yes! Mas agora você vai ver como você fará contra a real opção. Ei, Malkinson! Malkinson, pode você ir para a sua opção? Não, não. Isso vai ser bem. Sim? Ah, escut. Pode você, um, spar com a douchebag real quick? Ele vai tentar a nova move. Eu vou dar! Agora, douchebag, cup a spell! Come on, douchebag. Você vai para a sua mão. Try again. Ah! Yaa, yaa, yaa! Ah! Ha! Dude, that was sweet! Você threw that shit right in Scott's face! All right, Scott. Go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, douchebag. And never on a man's boss. Ah, I do. If the Carrier Ravens are correct, the Bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the elven forest. Let us find the Bard and bring him to justice! Faça haste para o Giggling Donkey! Fale com o Katma na frente da estalagem do burro sorridente para iniciar a busca pelo bardo. Gente, são quatro e meia, viu? Eu acho que deu o tempinho. E se eu jogar um pouquinho de Fortnite, hein? Só um pouquinho. Assim. Tá. E se eu jogar um pouquinho de Fortnite, hein?